E hoje nós vamos entender a surdez. Só no Brasil, pelo censo do IBGE de 2010, são mais de 9 milhões de pessoas com perda auditiva e pelo menos 300 mil surdos. E mesmo com bastante em comum, tem uma diferença bem grande entre deficientes auditivos e surdos. No Nerdologia de Superaudição, que vale ver antes desse, explicamos como o ouvido funciona. São vários passos desses que podem ter problemas, seja por surdez herdada ou por uma causa externa, como infecção do ouvido, rubéola durante a gestação ou até efeito colateral de remédios. Assim como temos tipos diferentes de perda auditiva, de intensidade de sons no ouvidos, que é a perda de leve a moderada, que podem ou não atrapalhar a fala, a severa e profunda. E também pode acontecer a perda de uma faixa específica de som, e como a gente depende de várias frequências para ouvir uma palavra, isso pode prejudicar bastante o entendimento. O que muda também bastante, as chances dessa pessoa ser capaz de falar conforme cresce. Quanto mais intensa a perda de audição, menores as chances da criança desenvolver linguagem falada quando cresce, sem intervenção. Mas a maior diferença, e até a falta que a audição pode fazer, está em como a pessoa se identifica, como um deficiente auditivo ou como um surdo. A sua identidade surda, como Gladys Berlin define. Por muito tempo entendemos os surdos como deficientes incapazes de se comunicar, que precisavam de um acompanhamento para serem oralizados e poderem se adequar à nossa língua falada e escrita. Eles precisavam aprender a ler lábios, falar e ler a língua escrita. Afinal, a língua de sinais era considerada uma linguagem inferior, e foi tratada assim aqui no Brasil até a década de 1990. Foi só com o estudo das línguas de sinais na década de 60 que reconhecemos que elas são línguas completas, gestuais, visuais e diferentes das línguas faladas, e que dão aos surdos o mesmo acesso à comunicação dos ouvintes. A língua brasileira de sinais, ou libras, não é uma transposição do português que a gente fala com as nossas palavras soletradas. Ela é uma língua completa, com símbolos que significam palavras que podem ou não parecer com gestos reais, e sintaxe e semântica próprias. Tanto que libras não só tem sotaque como paulista e carioca, como é diferente da língua gestual portuguesa. Por isso a língua de sinais tem uma forma de escrita própria, a escrita de sinais, ou sign writing, desenvolvida por Valéry Souton em 1974, que usa símbolos para representar as palavras, expressões faciais e a postura do gestuante, o que equivale à exclamação, por exemplo, na língua falada. Quem foi educado em português como a primeira língua e teve perda auditiva pode ler tranquilamente, mas quem foi educado com língua de sinais como a primeira língua e não aprendeu o português, não só não entende o que falamos, como não entende o que escrevemos. Quando lemos, estamos lendo a língua portuguesa. Para quem aprendeu libras como primeira língua, mas não aprendeu o português, isso seria o equivalente a gente tentar ler e escrever em árabe ou japonês sem falar a língua. É nesse mundo que os surdos se sentem sem intérprete. Sem a interpretação, mesmo uma sentença usando libras, é o equivalente a pegar uma sentença em inglês ou alemão e traduzir literalmente cada palavra sem se preocupar com a ordem delas ou com expressões. Declamar um poema em linguagem de sinais, por exemplo, é uma coisa completamente diferente da língua falada, já que envolve muito mais do que só as palavras. Surdos que se identificam como surdos frequentemente pertencem a uma outra comunidade com língua e cultura próprias, com teatro, literatura, cinema, música e outras artes. Como a Universidade Galaudet, a única universidade do mundo feita para surdos e por surdos, ou o Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que são excluídos de participar do que o resto do país participa porque usam outra língua. Por medo dessa segregação, a educação com língua de sinais foi proibida pelo Congresso de Milão ainda em 1880. Pela resolução, os surdos deviam ser oralizados, e aqui no Brasil, libras ainda é tratada como língua secundária e só foi reconhecida como uma língua oficial em 2002. E a falta de educação pode trazer um prejuízo enorme. Como Oliver Sacks conta em Vendo Vozes, não aprender libras pode atrapalhar o desenvolvimento da criança surda, já que ela é obrigada a se comunicar com o meio, que não é a sua linguagem natural. E elas perdem o uso da linguagem na idade crítica, que explicamos no episódio sobre como seria o Tarzan e a linguagem de a chegada. Até aparelhos para restaurar a audição tem aceitamento e resultados bem variáveis. Para pessoas que têm problemas com ouvido externo ou com ouvido médio, o implante coclear pode facilitar e transformar o som em estímulos elétricos diretamente dentro do ouvido interno na cóclea. Mas um vídeo como o da Sarah Schurman chorando ao colocar um implante auditivo e ouvir pela primeira vez, acontece com alguém que tem audição parcial. Enquanto pessoas que nasceram ouvintes conseguem aproveitar bastante o implante, frequentemente quem nasceu surdo e só coloca o aparelho na adolescência não desenvolve a audição completamente. Quanto mais tarde o implante é colocado, pior o resultado, já que a porção do cérebro que os ouvintes usam para audição não foi estimulada e usada para isso durante o período crítico onde se desenvolveria. A própria Sarah Schurman conta que depois de colocar o implante, ouvir música foi uma experiência bem mais confusa e ruim do que ela esperava. E mesmo se a audição de uma pessoa surda fosse completamente restaurada, ela ainda precisaria aprender uma nova língua para ouvir alguém falando português. Como Lydia Danworth conta em I Can Hear You Whisper, nos primeiros anos depois do desenvolvimento dos aparelhos, muitos surdos eram bastante avessos ao uso pelas crianças. Pode parecer absurdo alguém abrir mão de um sentido, mas é mais do que um sentido. Entre pais ouvintes que não falam libras, uma criança pode ter um contato muito maior com os pais usando um aparelho auditivo. Mas entre pais surdos que só se comunicam por libras, um aparelho auditivo pode alienar mais a criança do que ajudar. A falta que a audição faz muitas vezes depende muito mais das condições que nós impomos. Não é a surdez que compromete o desenvolvimento de alguém, mas sim as limitações que nós mantemos pela falta de acessibilidade. E esse Nerdologia é um oferecimento do Pelando, a rede social onde todo mundo envia promoções e avalia se elas são boas ou não e se estão pelando. E para você já se preparar para pegar boas promoções na Black Friday, crie agora mesmo o seu alerta de desejos. É só ir no menu e cadastrar uma palavra, que quando uma promoção aparecer para esse produto, você recebe uma notificação no celular e pronto. Se você cadastrar a palavra Xbox, por exemplo, toda vez que aparecer uma promoção relacionada, você vai receber uma notificação. É só clicar em menu, alerta de desejos, clicar no botão com o lápis, escrever Xbox ou nome do produto em seu desejo e pronto. Você pode marcar para receber uma notificação só quando a promoção ficar realmente quente e ainda pode selecionar a temperatura a que quer que ele chegue na promoção. Disponível para Android e iPhone, links na descrição. E nesse episódio, um agradecimento ao amigo Luiz Bento do Discutindo Ecologia pela ajuda com o episódio. Também citei vários livros legais por aqui, Vendo Vozes é o livro do Oliver Sacks, onde ele explica sobre a origem da língua de sinais americana, quando a gente adquire linguagem e acompanha o protesto dos alunos da Galaudet em 1988. Eu li ele há bastante tempo, em 2009, mas gostei bastante. Já a Lydia Danworth é mãe de uma criança surda e conta em I Can Hear a Whisper como que ela descobriu e como a família lidou com a condição do filho. E o livro mais curto, mas também informativo e direto pra caramba que ajudou bastante esse episódio é o Libras, que língua é essa? da Audrey Gesser, da Federal de Santa Catarina, onde ela explica a surdez e libras aqui no Brasil. E aproveitando que não tem correções do episódio sobre as expectativas e Rick e Morty, eu tive o prazer de participar do TEDxSusp, que inclusive trouxe o André Souza pra cá, e falei sobre como a gente se informa pela internet e por que você vai ter que passar o resto da sua vida estudando. Fica o link no Saiba Mais e o convite pra quem quiser assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal pra mais formas de se comunicar e até a próxima quinta.